A 4ª Companhia de Polícia Rodoviária, sediada em Maringá, com base em Tambuara, divulgou no começo desta semana um balanço geral das atividades operacionais do ano de 2022 na região. De acordo com a PRE, nesse período mais de mil pessoas ficaram feridas e mais de 48 mil autos de infrações foram confeccionados pelos policiais nas rodovias noroeste do estado do Paraná, que abrangem cerca de 3.161 km de malha rodoviária. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o saldo de ações e operações realizadas no ano passado foi positivo. Segundo a instituição, essas operações devem continuar durante o ano de 2023, trazendo assim mais segurança aos condutores que irão pegar as estradas na região noroeste do estado. Então, nós fechamos agora, comecinho desse mês, o balanço geral das operações realizadas pela Polícia Rodoviária Estadual na região noroeste do estado. Dentro desse balanço, nós tivemos aí a questão de 1.115 acidentes que foram atendidos por nossas equipes na região noroeste do estado. Dentro desses acidentes, nós tivemos aí 166 pessoas que infelizmente vieram a óbito do local e também uma quantidade de mais mil pessoas aí que infelizmente também se feriram em decorrência desses acidentes. Então, com esse dado, a gente consegue ter uma noção e até um alerta para que nossos condutores tenham uma tensão redobrada enquanto estiverem trafegando por nossas rodovias estaduais diante dessas informações. De acordo com o comandante, dois vilões foram fundamentais para os números registrados pela PRE. Primeiro, o excesso de velocidade. E o segundo é o consumo de bebida alcoólica, que na maioria das vezes são os principais fatores de acidentes nas estradas. Nós tivemos mais de 48 mil imagens que foram captadas pelas nossas aparelhas de radares em operações. Essas operações já são realizadas em pontos onde temos levantamento em estatística de índice de acidentes. Então, já são pontos perigosos e os condutores aí acabam infelizmente excedendo o excesso de velocidade e nessa fiscalização são responsabilizados. Temos também esse outro vilão que nós temos aí, que é a questão do consumo de bebida alcoólica, onde nós tivemos aí 187 condutores, foram autuados, a qual foram submetidos ao teste de estilômetro e estavam sob efeito de álcool durante a condução de seu veículo. E tivemos aí 35 pessoas que foram ofertados o teste, acabaram se recusando, mas as medidas administrativas são as mesmas a quem tivesse feito o teste e dado a medida administrativa. Além das orientações e infrações registradas, a PRE também retirou de circulação no ano passado uma grande quantidade de entorpecentes que estavam em posse dos traficantes nas estradas da região. Dentro desse levantamento também, nós tivemos aí uma grande apreensão, né, do 2022, onde foi feito o levantamento de mais de mil quilos de maconha foram apreendidas nas nossas rodovias. Seis armas de fogo que nós tivemos aí, que são dados importantes, né, para mostrar então a ênfase e o trabalho da polícia rodoviária na nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.